Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Bileza e mais um vídeo para vocês aqui no canal Moto Carreiro na RB Bragantina, estamos chegando no episódio 41 para vocês e hoje a grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogo de ida e jogo de volta Vamos defender o título da Copa do Brasil e tentar ser bicampeão dessa competição Tamo junto, deixa o like aí antes de começar o vídeo, se inscreve também se não for inscrito Ativa o sininho e vamos embora para o vídeo, tropa! Beleza família, já estou aqui no calendário e como eu falei, vamos fazer apenas dois jogos nesse episódio que é a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Corinthians e o segundo também contra o Corinthians Então vamos lá para essa final aí, vamos tentar vencer o nosso bicampeonato da Copa do Brasil Beleza então rapaziada, vamos lá, tudo pronto para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Red Bull Bragantino contra Corinthians, o primeiro jogo vai ser no Maracanã 12 de outubro de 2022, esse é o dia da final da Copa do Brasil Equipes prontas, Red Bull e Corinthians, vamos para o primeiro jogo da final Vamos lá, vamos lá Vamos lá, bola em jogo Bola rolando na final da Copa do Brasil 10 minutos, lançamento na esquerda Claudinho domina, entrou na área Pode fazer o primeiro na trave Bateu na trave Primeiro ataque do RB Lucas Evangelista dominou, chutou Defende o goleiro Walter O RB começa na pressão Mas agora a vez do Corinthians Bola na área de cabeça Gol Do Corinthians Gil marcou o primeiro gol na final da Copa do Brasil Um escanteio muito bem cobrado pelo Luan Ele cruzou na cabeça do Gil Que marcou o primeiro gol do Corinthians Agora, zero RB O Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil O Corinthians abre o placar na final da Copa do Brasil E lá vem mais Corinthians Bola na esquerda Lapita o juiz É fim de papo Termina o primeiro tempo O segundo tempo já está rolando 70 minutos de jogo Já estamos quase acabando a partida Rapaziada E lá vem o RB Lançamento do Henrique Silva Claudinho domina Tá sozinho Tocou no meio Brenner Saiu de cara Pou gol Gol É do RB Bragantino Brenner Marcou o primeiro gol do RB na final da Copa do Brasil E que golaço Passe açucarado do Claudinho Ele entrou Chutou No ângulo Pra empatar a partida Por enquanto não temos nenhum vencedor 76 minutos Praxedes tá no meio tocando a bola Henrique Silva na esquerda Cantilho tá na marcação Devolveu Praxedes Tenta achar um passe mais na frente Ele chuta Defendeu o goleiro na sobra Olha o rebote Gol É da virada Claudinho vira, vira, vira Para o RB Bragantino Na final da Copa do Brasil O Camisa 10 Marca no rebote Depois de um chutaço Do Praxedes De fora da área 76 minutos O RB Vai ganhando o primeiro jogo 85 minutos Tá chegando perto do final da partida E lá vem o Corinthians Vai tentar o gol de empate Arauz Tocou no meio Belo passe Jesus Perdeu a bola Sobrou Cazares Devolveu na Arauz Tirou o Ramires No cantinho Gol Gol É do Corinthians Arauz Marca o gol de empate Aos 85 minutos Que chutaço De canhota Ele bota no fundo do gol Do RB Bragantino 2 a 2 Primeiro jogo da Copa do Brasil 93 minutos O Corinthians vai avançando Mas a pita juiz Termina o jogo 2 RB 2 também Para o Corinthians Show de bola Show de bola família Final de jogo Final do primeiro jogo Da final da Copa do Brasil 2 para o RB Bragantino 2 também Para o Corinthians Termina empatado Brenner e Claudinho Fizeram para o RB E Gil E Gil e Arauz Marcaram para o Corinthians O camisa 10 do RB Foi o homem do jogo Na posse de bola Ficamos com 58% Contra 42 do Corinthians Nas finalizações 28 contra 19 Em chutes a gol 12 para o RB E 5 para o Corinthians Nessa final Da Copa do Brasil Vamos agora Para o segundo jogo Sem muita enrolação Como eu falei Já vamos ligando aqui No segundo jogo Da final da Copa do Brasil Agora é Corinthians Contra RB Bragantino O Corinthians vai ser o mandante No jogo de volta da final O jogo continua sendo no Maracanã O primeiro jogo foi 2 a 2 Então é isso minha tropa Tudo pronto Equipes escaladas Agora é a hora da verdade Bola rolando bola Em jogo na final Da Copa do Brasil O RB vem de preto E o Corinthians Está jogando de branco Bola no meio Para a Xedes Tirou a zaga Ficou com o RB novamente A Arana na lateral esquerda Tocou na área Olha o Brenner É gol É gol É gol relão Pago do Red Bull Bragantino Aos 4 minutos O Arana deu um passo na área O Brenner dominou Virou batendo Para o fundo do gol Do Corinthians No segundo jogo O RB abre o placar Já está 1 a 0 Para o Red Bull Bragantino E lá vem o Corinthians Entrou na área Tirou a zaga Tocou errado Richard volta com ela Matheus Vital Enfrenta o Lucas Evangelista Tocou na frente Luan Devolveu Tabelinha perfeita Olha o chute Gol É do Corinthians Jô Marca um belo gol Aqui na final Que tabelinha perfeita E tabelinha perfeita Só toca no pé Chegou no Jô Ele bateu E marca o gol de empate Na final da Copa do Brasil Um RB Também para o Corinthians 1 a 1 1 a 1 46 minutos Vem o Corinthians Mas apita o juiz Pela última vez No primeiro tempo Voltamos para o segundo tempo 53 minutos Rouba a bola orana Que roubada perfeita No meio campo Praxedes Tocou Lucas Evangelista Vem o RB A bola sobrou Brenner Vai sair de cara Com o goleiro Para fazer o segundo Do RB É mais um gol Brenner marca O segundo gol Do Red Bull Bragantino Põe na frente Novamente 2 a 1 RB Em cima do Corinthians Brenner marca Um belo gol Na final 59 minutos O agregado Vai sendo 4 a 3 Para o RB E 2 a 1 Na segunda partida No segundo jogo Vem tocando Passos na zaga Lateral direito Marcinho Fez um lançamento Na área Quem é que chega É o Claudinho Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Claudinho Marca o terceiro Na final E lançamento Lançamento Perfeito Do Marcinho Tacou no peito Do Claudinho Ele dominou E bateu No ângulo Do goleirão Para fazer o terceiro Na final Da Copa do Brasil 63 minutos O RB vai vencendo De 3 a 1 Já coloca Uma mão No título Da Copa do Brasil E lá vem eles Para a Chedes No meio Puxou Lateral esquerdo É o Arana Tocou no meio Quem é que chega O Claudinho Para fazer o quarto É goleada Gol É do RB Para fechar a goleada Na final Da Copa do Brasil O camisa 10 Dominou Ninguém chegou Na marcação Ele meteu No fundo Do gol Agora 4 para o RB 1 para o Corinthians 93 minutos O RB vai vencendo 4 a 1 No placar Pito Juiz O RB Bragantino É campeão Da Copa do Brasil 4 a 1 No Corinthians 6 a 3 No agregado O RB É bicampeão Da Copa do Brasil Galera Fim de papo Na Copa do Brasil O RB É o grande campeão Consegue seu bicampeonato Da Copa do Brasil Meteu 4 a 1 Na final No segundo jogo Em cima do Corinthians E no agregado Foi 6 a 3 Para o Red Bull Bragantino Os autores dos gols Nessa final Para o lado do RB Brennan marcou 2 E Claudinho Também marcou 2 Mais uma vez Ele foi o homem do jogo E no lado do Corinthians Juiz Fez o único gol Nessa final Na posse de bola 41% Para o Corinthians Contra 59 do RB Nas finalizações 16 contra 22 Em chutes a gol 5 contra 6 Beleza família Vencemos o Corinthians Na final da Copa do Brasil Conseguimos nosso bicampeonato Vencemos ano passado Do São Paulo E agora Foi do Corinthians Então o RB Doutrinando Aqui No Brasil O artilheiro Dessa competição Foi o Brenner Com 9 gols Em 8 jogos E nas assistências Como garçom Da Copa do Brasil Jogador do Havaí O Silva Ficou com 4 E também Érico Ramírez Do RB Com 4 assistências Na Copa do Brasil Tropa Então é isso Tropa Chegando a final De mais um episódio Para vocês Final do episódio 41 do Motocarreiro No RB Bragantino Ganhamos a Copa do Brasil No primeiro jogo Foi empate 2x2 contra o Corinthians E no jogo de volta No segundo jogo Vencemos por 4x1 O Corinthians E conseguimos vencer A Copa do Brasil Pelo segundo ano consecutivo Vencemos no ano passado E agora nesse ano Então se você gostou Dessa final aí Se você gostou Do título Mais um título Do RB Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal também Não esquece de ativar o sininho E compartilhar O nosso canal Compartilhar esse vídeo Tá chegando perto do final Nosso Motocarreiro No RB Bragantino Esse foi o penúltimo episódio E no próximo episódio Vai ser o último episódio Do Motocarreiro No Red Bull Bragantino Tropa Então é isso família Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto é nóis Tchau